Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, nutricionista. Vou fazer esse vídeo rápido sem edição para estar mostrando o novo site do programa para cálculo de cardápio NutriCalc. Então é um programa que está disponível no mercado há 8 anos e ele tem diversas funções para você estar fazendo o cálculo do IMC, regra de bolso, faz o cálculo do Paris-Benedite que é a taxa metabólica basal e faz as recomendações dos macronutrientes como carboidrato, proteína e lipídio e faz as porcentagens desses macros para fazer o planejamento do cardápio. Então ele tem as porcentagens das refeições, que são para fazer a distribuição ainda no seu planejamento. Recomendações por sexo e idade da ASDRIS, faz as medidas caseiras também, várias medidas por alimento, foram cadastrados os alimentos da TACO. Ele tem também os gráficos total atingido e total recomendado, que é muito importante para você estar visualizando melhor na hora de fazer o cálculo. Também tem a adequação de CB e a adequação de PCT. Você pode colocar a somatória das dobras na hora que for avaliar seu paciente, faz o diagnóstico nutricional de todas as idades, desde a criança, adolescente, gestante. Faz o cadastro também, você pode fazer o cadastro de novos alimentos, que é possível fazer na planilha, além dos alimentos da TACO, como eu falei. E recordatório de 24 horas, você pode fazer o cálculo nele e pode imprimir o cardápio para o paciente, além da lista de substituição também que ele possui. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como está o site, aí você consegue ver melhor. Então ele está desse jeito aqui, a primeira página aqui mostra como que é o programa. Aqui é a parte do cálculo do macronutriente, onde você vai fazer o cálculo aí da dieta do seu paciente. Aqui ele tem um vídeo no canal do YouTube, que eu falo o melhor da planilha. Aqui é um pouco da minha história, da história do programa, como que foi desenvolvido. aqui os benefícios, ele não tem anuidade, não precisa de instalação, só basta ter o Excel instalado no seu computador para já estar acessando. E é de baixo custo, atualmente ele está esse valor aqui, de 170 ou em até 4x. Aí você vai ser direcionado a página lá da compra. O valor especial para estudante de nutrição, 50% de desconto. Aqui é a parte do planejamento, da avaliação do paciente. Então, coloca o peso, altura, idade, fatoratividade, sexo. Aí ele calcula o IMC, dá o diagnóstico, nutricional, calcula o peso ideal. Aí dá as porcentagens de refeições aqui, que ele faz a distribuição, né? Cada refeição tem uma porcentagem aqui, você pode alterar esse valor. Aqui é as calorias do dia que você vai planejar, se é para perda, ganho ou manutenção de peso. Aqui embaixo ele tem as recomendações também de carboidrato, proteína e lipídio. Aqui você pode alterar também. É uma compra 100% segura, então pode ficar tranquilo, que é um site confiável. Aqui tem as perguntas frequentes, dá uma acessada lá para você dar uma olhada no site. Tem um depoimento de uma pessoa que comprou o programa. Então é só acessar o site para... Você pode fazer o teste também gratuito, como... Se você quiser conhecer melhor, né? Coloca o seu nome, seu e-mail, manda mensagem que você quiser mandar e envia para mim, para eu estar te retornando com o teste gratuito. Esse teste, ele tem 30 alimentos cadastrados, o restante vai estar bloqueado, né? Por ser uma versão de demonstração. E você vai ter possibilidade de calcular o IMC. É mais para você estar conhecendo a planilha, né? Se você se interessar, você pode estar adquirindo. É isso. Quis fazer um vídeo rápido aqui. Sem edição, para você estar conhecendo aí um pouco melhor da planilha. Você pode fazer o teste para... Para estar visualizando melhor. É só enviar lá para o... No formulário do site, que aí eu vou estar retornando rapidamente aí para você estar fazendo o teste. É um programa de baixo custo aí, que está disponível aí no mercado para você estar adquirindo. E não tem anuidade, isso que é muito bom, né? Não precisa de internet. Então... Um ótimo programa aí para você estar adquirindo. Então, se quiser deixar comentários aqui no vídeo, pode deixar. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber mais vídeos. Deixe seu like, certo? Então, muito obrigado aí. Até a próxima.